Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou dar uma dica para vocês de uma torta de arroz com abobrinha super gostosa, muito fácil de fazer. Então para começar aqui eu já tenho abóbora, abobrinha, eu acho que essa aqui é paulista, se não me engano, ela pesa acho que umas 500 gramas, aí você pode estar usando a abóbora italiana também, aquela pequenininha, aí vocês usam umas 4 ou 5, tá bom? Aí eu vou tirar a ponta dela aqui, ó, as pontas, vou cortar em pedaços menores para eu poder ralar, tá bom? Aí eu vou ralar ela aqui no ralo grosso, tá bom? Já volto com vocês. Bom gente, já ralei, agora eu vou pegar uma colher de sopa de sal rasa e vou colocar o sal aqui na nossa abobrinha para ela desidratar, tá bom? Eu vou deixar ela aqui uns 10 minutinhos, enquanto isso eu vou picar os ingredientes e já mostro para vocês, tá bom? Ó gente, 10 minutos passaram, olha a ponta água que juntou na nossa abobrinha, ó. Agora nós vamos espremer, lava bem a mão e vamos espremer a abobrinha e colocar aqui, ó, já em 3 xícaras de chá de arroz já cozido, tá? Aquele arroz que sobrou aí na casa de vocês, tá? Aí vamos espremer, tirar todo o excesso de líquido da abobrinha e colocar aqui no arroz. Vou fazer com toda a abobrinha. Olha aí gente, já espremermos toda a abobrinha, olha só a quantidade de líquido da abobrinha. Olha, aqui deve ter uns 300 ml de líquido, aí a gente dispensa essa aguinha aqui, tá bom? Agora nós vamos misturar os ingredientes. Antes eu vou pegar aqui uma caixinha de creme de leite, nós vamos estar usando duas, tá? Vou pegar meia colher de sopa de fermento em pó para bolos, vou colocar aqui e misturar. E aí a gente vai reservar, tá bom? Essa receita é nova, vamos experimentar, né, claro, para ver o resultado. Ó, agora nós vamos reservar aqui e vamos misturar aqui, ó, já no nosso bolo. Duas xícaras de chá de queijo mussarela ralado ou cortadinho em cubinhos assim. E aí a gente vai estar usando três, tá bom? Três xícaras, duas aqui e uma a gente vai pôr por cima. E vamos colocar uma cebola pequena, cortadinha. Ó, uma cebola, né, pequena. Aí eu tenho... Peraí, gente, vou pegar um garfo, gente. Quatro ovos, vamos bater. Pronto, ó. Vamos colocar aqui o ovo, os ovos, né? Raspa bem. E aí vamos colocar a segunda caixinha de creme de leite. Pronto. Vamos colocar aqui páprica picante ou defumada ou páprica doce, tá? Um pouquinho de sal, porque o sal ficou todo lá no líquido, né, da nossa abobrinha. Orégano a gosto. Vou colocar aqui uma colher de sopa. E vamos misturar. Lembrando vocês que o forno já está pré-aquecido a 180 graus. Ó, gente, vou colocar aqui cheiro verde a gosto, tá bom? Ó, agora a gente vai colocar aqui numa forma untada com margarina ou manteiga. Agora vamos espalhar, né? Ó, vamos colocar a nossa misturinha de creme de leite com fermento aqui em cima. Agora vou raspar bem o potinho. Agora vou espalhar bem aqui em cima. Tá igual uma espuminha, sabe? Um moussezinho. Pronto. Agora vamos pôr mais mussarela. Vamos colocar a mussarela aqui em cima. E vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, até cozinhar o ovo, né? E ficar douradinho aqui em cima. Ó, agora eu vou salpicar um pouquinho de orégano. E vou colocar uns tomatinhos aqui, ó, cerejinha, cortado ao meio. Só pra fazer uma decoraçãozinha pra ficar bem bonita, né, gente? E aí eu vou levar no forno até ela ficar cozida e bem douradinha. Aí eu vou marcar o tempo, tá bom? Que também varia, né, gente? De forno pra forno. E você tá gostando da dica? Se você tá gostando, não esquece de deixar aquele joinha pra mim. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E também me seguir no Instagram pra quando você fizer essa receitinha, você mostrar lá pra mim. Não esquece de me marcar, tá bom? Pra eu curtir e comentar. Prontinho, gente. Tá bonito? Agora vamos levar ao forno. Voltei, pessoal. Olha só a belezura do nosso prato. Ficou 35 minutos, tá bom? Forno 180 graus. E agora vamos provar, né? Nossa torta de arroz com abobrinha. Tá bem cremoso, hein? O certo é você deixar esfriar, viu, gente? Uns 10 minutinhos pra poder servir, tá bom? Olha, eu acho que tá top, hein? Hum, que perfume, hein? Que perfume. Olha. Olha. Tá quente, gente. Tem que esfriar um pouquinho, né? Espreme bem a abobrinha, viu, gente? Pra não juntar água. Vou esfriar um pouquinho, gente. Tá muito quente. Hum. Sabor incrível, gente. Pra você que não come carne, ó. Ótima opção, né, gente? Hum. Hum. Então, pessoal, gostaram da dica de hoje? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Me siga no Instagram, no Facebook, na página. E aquele beijão maravilhoso pra cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti